Galera, por acaso vocês se lembram dessa pedrada aqui, mano? É, o pessoal da Sad Cat Studios está desenvolvendo Replaced há algum tempo, né? Um jogo aí que é pixel art com tudo feito à mão. Tudo isso que vocês estão vendo aqui, cada coisinha é feito à mão. E esse jogo pixel art chamou muita atenção, não só a minha, mas de todo mundo que estava naquela live aí há uns dois, três anos atrás. Se eu não me engano, ele foi mostrado pra gente em 2022, 2021, não me lembro mais ou menos. E a gente pirou, né? Porque realmente é muito bonito. Está um nível muito acima daquilo que a gente está acostumado em ver de jogos pixel art e tal. E desde então, todo mundo está ali acompanhando e vendo o que eles estão fazendo, né? Bom, má notícia. O jogo foi adiado. Ele sairia esse ano, mas foi adiado pra... Olha isso, mano. É muito bonito, né? Olha isso aí. Ele foi adiado pro ano que vem, ou seja, em algum momento de 2025, ele vai estar sendo lançado agora, tá? E em compensação, eles acabam de divulgar hoje, né? Dia 14... 14? Dia 15, perdão. Dia 15 de agosto, eles acabam de divulgar um gameplay de 13 minutos, explicando um pouco mais sobre o game. Até então, olha aí, mano. O jogo era pra sair em 2023, mano, né? Aí foi adiado, foi adiado de novo e agora 2025. Mas eu sou completamente a favor que se você está adiando o jogo pra poli-lo, deixar mais bonito e entregar um produto de qualidade, eu sou super a favor. Pode adiar, não tem problema nenhum, né? A gente aguarda... Nós aguardamos, né? Já faz aí uns 2, 3 anos, a gente espera, mas um pouquinho não tem problema nenhum. Então, e eles divulgaram hoje na IGN 13 minutos de gameplay dessa delícia e eu quero ver junto de vocês. Quando eu vi hoje de manhã que eles publicaram, eu falei, não, em algum momento do dia hoje eu vou colocar lá pra gravar e acompanhar, né? Fazer o react junto com o pessoal pra ver o que eles estão mostrando. Até então, a gente só teve trailers desse tipo. Mas pelo que eu entendi lá, agora é um gameplay guiado com algum desenvolvedor comentando e tal. Então eu quero ver isso junto de vocês. Bora lá. Um detalhe, galera, esse jogo eu acabei de olhar ali na Steam e ele, embora não tenha localização, né? A dublagem pro português do Brasil e tal, ele vai ter interface e também legendas no nosso idioma. Tudo que nós vimos dele até agora foi em inglês, mas fiquem tranquilos que vai dar pra entender tudo, tá bom? Vamos lá, vamos ver isso aqui. Uma pegada nos 80, né? Olha lá, 2021 mesmo, ó. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Mas, nós fomos relativamente quietos, decidindo concentrar nossos esforços em terminar uma quantidade substancial do jogo, antes de voltar. A nossa equipe trabalhou com esse projeto por uma enorme quantidade de tempo. Afinal, é uma experiência completamente handcraftada, handanimada e indiretada. Então, hoje, eu estou feliz de finalmente começar a ver mais luz e o que o jogo tem no lugar. Meu nome é Yura, eu sou o fundador de Sadcast Studios e o diretor, atrás de Replaced. Para demonstrar isso, eu gostaria de mostrar três partes do jogo, portraying algumas das muitas situações de jogo em que você se encontra em. Sem mais tempo, vamos começar a procurar. Mano, olha isso, velho! Uma música! Uou! Mano, olha a transição, cara, do cenário, que linda! Maravilhoso! Olha os matinhos, mano, mexendo tudo! Ah, vai se ferrar, mano! Essa transição eu estou achando linda demais. Essa transição eu estou achando linda demais. Essa transição eu estou achando linda demais. E, como você pode ver, ela dinâmica para o que está acontecendo. E, como você pode ver, ela dinâmica para o que está acontecendo. Gently transição através das paredes, mexendo quando você cai, e focando sua atenção no que importa. Diga-se, é. Realmente. We have put an enormous amount of care into crafting the environment to complement the artistic direction of the game. Cê tá maluco. Iluminação em tempo real. Mano, imagina o trampo, mano. Fazer tudo que cê tá vendo aí à mão. Cê tá maluco. the player into a number of different situations, where you have to escape, hide, quite, and even tuck yourself out of danger. This time, you run for your life. Oh, que lindo! Nossa, perfeito! Eles não querem ter corte de câmera, cara. Então tudo é suave, do jeito que vocês viram aqui, meu. Nossa, a iluminação tá bonita, hein? Uou! O que aconteceu? Ah! Counter? Ah, tá zoando. Mano, olha essa câmera, velho. Que da hora, mano. Bonito. Nossa, que bonito. Tempo. É uma das notícias da primeira. Cinematic platforming e aventura. Next, I want to show your approach to combat, aspiring to stay true to the cinematic nature of the game, while introducing a variety cast of enemies in a totally different gameplay experience. Counter? Contra-ataque? Haha! Olha lá, mano! Nossa, que da hora! Igual Mad Max e Batman Arkham, galera. É counter e contra-ataque, ó. O que é sinalzinho vermelho, a gente não pode defender. Olha lá, mano, até o pulo! Igualzinho no Batman Arkham. Nossa, que da hora, velho! Olha o tiro! Adorei o combate Arkham, mano. E quando o cara tá longe, parece que ele usa, né, a bala, né? Ele atira. Nossa! Muito legal! Uou! A arma muda! 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 Olha lá! Olha lá! Só você fica em foco! O que está em primeiro plano, né? É? Lindo! Lindo! Lindo, 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 lindo! Eu não sei vocês, mano. Eu dou muito valor nessas coisas, velho. Nossa! Bonito demais! Gostei do combate! Gostei do combate! Isso nunca tinha sido mostrado antes, cara, do jogo, né? Habilidades! Legal! 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 Espero menos! Eu gostaria de ter uma olhada em algo que tem surpreendeu algumas pessoas que já jogaram o jogo. Uma parte de narrativa livre de narrativa totalmente da aventura. Pessoal começar as coisas ao mesmo tempo que é... Às vezes, alguns pontos na história, você será livre para explorar uma localização aberta. Que se desenvolve com diferentes novas questões. Novos itens. Novos itens e novos carácteres que interagirem com. O que também vai mudar visualmente com cada nova visita, quando o jogo se for em uma brinca de seções. Mano, olha o foggy ali embaixo, né, mano? Que bonito, velho. Tipo, é um futuro Mas ao mesmo tempo, né? Os carros, as coisas, né? Elas são assim, bem steampunk, né? Vocês perceberam? Nossa, que bonito, velho Caramba! Olha a iluminação, cara Que legal! Mas não é a mock-up, né? É tudo manual, velho Eles gravam e vão replicando Mano, olha de noite Que bonito, mano Olha os fliperama ali Ah, tá zoando Olha lá Lembra disso aqui, ó Parece bem o GTA, né? O primeiro Vai ter uns joguinhos Tipo, na pegada dos anos 80 Pra você jogar nos fliperama Ah, que legal, mano Os caras estão tendo um carinho Bem da hora com esse jogo Fico feliz De verdade De verdade Boa Ah, não Mostra mais Isso é o terceiro Pilar de nossa experiência A deep e meaningful Narrativa As well as meticulous Worldbuilding Interactive And fully animated I hope that you have enjoyed This first in-depth look At the game And while we still have work to do I am happy to announce That everything I have shown you today Will be fully playable At Gamescom Ai, que inveja A galera que for pro Gamescom Vai poder jogar o game lá Nossa, top Top, 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 cara Eita, mano Acho que eu entrei em vídeo errado aqui Entrei em vídeo errado aqui Peraí